Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a tela final para colocar nos vídeos, nos vídeos aqui do YouTube. Essa dica é para muitos que gravam vídeo aqui para o YouTube e ainda não sabe como fazer os finais de vídeo. Para a gente fazer esse final de vídeo, vamos utilizar o Canva, o aplicativo. Eu já tenho ele aqui instalado no meu celular. Vocês podem baixar ele pelo Play Store e ele também tem na versão para desktop. Ele é um aplicativo gratuito, mas vocês também têm opções pagas também. Aí vocês vêm aqui em cima e coloquem vídeo. Vocês vão ter a opção de ter ele em branco e aqui tem os templates também para vocês poderem fazer o que vocês desejar. Aqui já tem os modelos de finais de vídeo. Usem a criatividade de vocês. Eu vou escolher esse modelo aqui, que ele é grátis. Ele vai abrir para mim aqui. Agora é só editar. Se a gente clicar no quadrado, ele vai selecionar a tela inteira e vocês podem substituir a imagem. Eu vou colocar outra imagem aqui. Eu vim aqui em fundo e vou escolher esse daqui, aqui, que é grátis também. E eu já usei algumas artes aqui do canal. Vou renomear aqui. Seleciono aqui o texto e edito, editar. E eu vou escrever aqui, inscreva-se. Eu aumento um pouco. Arrastando aqui, vocês conseguem ver o tamanho do texto. Aí vocês podem aumentar, diminuir. Essa artezinha também eu vou acompanhar. Vocês podem fazer a forma que vocês acharem melhor. Vou deixar assim mesmo. Eu vou baixar esse daqui para baixo aqui. Descentralizo. Vou inserir um texto. Eu clico no mais e clico em texto. Aí vocês podem adicionar um texto sozinho. Ou vocês podem usar os que eles recomendam aqui embaixo também. E eu vou colocar esse aqui. Fum. Que também é gratuito. E vou escrever Assista Também. Eu venho para o lado e diminuo para caber aqui. Vou trocar. Vou tirar esse inscreva e vou colocar aqui embaixo. E esse Assista Também eu vou colocar aqui para cima. Vou aumentar mais um pouco a fonte. Vou trocar a cor. Vou colocar azul. Vou deixar preto a sombra. Vou incluir mais um texto. vou colocar vou colocar deixa eu ver vou escolher esse daqui que também é gratuito vou excluir esse online clico aqui na lixeirinha e esse aqui de baixo também só clicar em excluir elemento eu só vou usar essa palavra aqui sale e vou escrever obrigada por assistir até aqui até aqui coloco a letra mais um pouco pequena e vamos ver onde ele fica melhor eu vou aumentar mais um pouco aqui eu vou clicar e vou alterar a cor vou deixar vermelho vamos ver se o vermelho fica legal ó ficou bacana então ficou assim nessas duas letras aqui eu vou renomear e vou colocar vídeo anterior e aqui eu vou colocar recomendado aqui eu vou também trocar a cor eu vou deixar vermelho também ó o vermelho já não ficou bacana então vamos tentar colocar uma cor que sobressaia vou deixar o verde mesmo verde água eu cliquei aqui selecionei toda a área da minha arte e vou deixar mais transparente um pouquinho assim vamos ver se eu consigo deixar esse recomendado mais vivo com negrito deixo mais negrito ficou legal esse inscreva aqui eu vou deixar ele sublinhado e eu acho que e assim eu já acho que ficou bem bacana o que vocês acharam se vocês quiserem alterar as cores aqui é só mais um exemplo né vocês podem deixar preto vim aqui e selecionar as cores que vocês mais se identificam clica nessa setinha aqui de play aqui em cima e vamos ver como ficou ele já automaticamente já coloca uma música aqui de fundo mas vocês precisam saber se essa música é ou não livre de direitos então eu recomendo vocês tirarem aqui esse é o nome da música vocês clicam nele e remove caso vocês querem fazer o teste vocês olhem primeiro antes de colocar para não dar direitos autorais e geralmente essas músicas aqui são pagas as gratuitas vocês podem as gratuitas vocês podem utilizar normalmente eu vou tirar esse esse item aqui eu vou tirar também então ficou assim o nosso final de vídeo agora é só salvar vamos salvar com a música para vocês verem clique em baixar vídeo baixar agora está baixando e essa música ela é livre de direitos então eu estou deixando ela assim eu não vou tirar depois que ele baixar ele vai direto para a sua galeria do seu celular e você pode incluir normalmente no seu editor de vídeo lá no final e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse tutorial espero que tenha ajudado vocês de certa forma bem bacana esse tipo de conteúdo dá para vocês trocarem quando vocês necessitarem e é isso pessoal muito obrigado por assistir até aqui eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau adicionei aqui gente o nosso final de vídeo só para vocês verem como ele vem olhem só que bacana que fica vou dar play aqui e é assim vocês gostaram se vocês querem mais vídeos como este deixe o seu like se inscreva aqui no canal e deixe o seu comentário tchau tchau Legenda Adriana Zanotto